A gente começa o Correio Verdade de hoje e não poderia ser diferente tratando da bomba do dia. A vereadora Raíssa Lacerda foi presa pela Polícia Federal na segunda fase da operação que apura o aliciamento violento de eleitores. Além dela, mais três mulheres, entre assessoras e articuladoras comunitárias, foram presas. Eu vou falar com o David Martins, voltar a falar com ele, que está ao vivo na sede da Polícia Federal, aqui em João Pessoa, para trazer mais informações. David, o apanhado completo é com você, irmão. Bom dia. Oi, Paulo Neto. Bom dia para você e bom dia para todo mundo que está acompanhando o programa. Eu estou aqui na frente da Polícia Federal porque as presas vieram para cá. Essas mulheres, além da vereadora Raíssa Lacerda, foram presas também Poliana Monteiro Dantas, Taciana Batista do Nascimento e Kaline Neres do Nascimento. Essas prisões aconteceram em decorrência de uma investigação da Polícia Federal e essa operação foi realizada hoje, batizada de Território Livre, a segunda fase, que essa recebeu o nome também de segundo turno. Então, hoje pela manhã, os policiais federais estiveram em vários endereços aqui de João Pessoa, entre eles o Alto do Mateus, e deram cumprimento a essas ordens judiciais. No total, foram sete mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva. Desses seis mandados, quatro foram cumpridos. E essa investigação, ela visa desarticular uma organização criminosa, segundo a Polícia Federal, que atua no aliciamento violento de eleitores, a formação dessa organização criminosa, que tem atuação no bairro São José, aqui na capital. Então, hoje, essas pessoas foram presas. Vamos lá. Quem são as presas? Raíssa Lacerda, que é vereadora aqui de João Pessoa, de acordo com a investigação da Polícia Federal, ela é suspeita de liderar esse esquema. Poliana Monteiro Dantas dos Santos, segundo a Polícia Federal, ela é suspeita de pressionar moradores do bairro São José para determinar em quem eles devem votar. Também foi presa Taciana Batista do Nascimento, usada por Poliana para exercer influência na comunidade. É ligada ao Centro Comunitário Ateliê da Vida e também Caline Neres do Nascimento Rodrigues, segundo a Polícia Federal, ela é articuladora de Raíssa Lacerda, no alto do Matheus, e também suspeita de ter ligações com facções lá do bairro. Então, essas foram as quatro pessoas presas que vieram aqui para a sede da Polícia Federal na manhã de hoje. A assessoria da vereadora divulgou uma nota agora há pouco. E a nota, ela alega aí inocência da vereadora. A nota também diz que essa prisão, ela não deveria ter acontecido. Reitera que a vereadora não tem ligações com as pessoas que são citadas no processo e que a inocência da vereadora será aprovada. Nossa produção tentou contato com as outras assessorias ou os advogados das outras três presas, mas até o momento nós não conseguimos retorno. Também tentamos contato com a assessoria da ONG, que foi citada na investigação, mas até o momento também não conseguimos contato com essa ONG. Então, a gente está aqui, o programa apenas começando, e se durante o percurso do Correio Verdade a gente conseguir contato com as devidas assessorias, com os responsáveis jurídicos por essas pessoas, a gente atualiza ainda hoje. Eu volto com você, Paulo Neto. David, obrigado. Deixa eu só explicar a você algumas imagens que estavam aparecendo. Pode deixar em tela cheia, por favor. Obrigado, pessoal. Deixa eu só explicar essas imagens para você. Essas imagens, a nossa produção conseguiu. Você vê aí a vereadora Raíssa Lacerda e uma outra pessoa que, segundo a polícia, também está envolvida, presa hoje também, nessa ONG citada por David Martins. A vereadora Raíssa Lacerda, Tassiana Batista do Nascimento, olha, a vereadora discursando lá, para várias mulheres. Daqui a pouco a gente vai mostrar em detalhes, mas só para você entender. Tá? Só para você entender. Ó, preste atenção. Coloca aquela imagem aí. Nesse veículo da Polícia Federal, você confere o momento em que a vereadora Raíssa Lacerda chega à sede da Polícia Federal. Ela tinha ido realizar exames de corpo de delito no IPC aqui da capital. Olha só. Ela foi conduzida nesse veículo, tá? Ela estava ali. Mais imagens. Vai aparecer aí na sua tela imagens do Instituto de Polícia Científica, do IPC. E você vai ver nessas imagens, olha aí, a vereadora e também a Tassiana Batista do Nascimento, que é ligada ao Centro Comunitário Ateliê da Vida, onde documentos foram levados do local para auxiliar nas investigações, tá vendo aí a vereadora, para servir de provas. Gente, é um momento muito triste para a cidade de João Pessoa, para toda a Paríbe, para o Brasil. Até porque são prisões realizadas dentro de um processo de eleição que deveria ser democrático aí o momento em que as duas deixam o IPC, não é? Claro, sem a necessidade de algemas, evidentemente. Não, não... Elas não têm nenhum risco, né? Para elas, nem para os policiais. Por isso que elas estão, assim, sem algemas, tá? Isso é normal, isso é legal, é o procedimento padrão, mas é um momento muito triste. E acontecer isso durante as eleições, o processo que deveria ser de escolha livre do cidadão é algo muito sério. Mais imagens, vamos lá! Imagens da Polícia Federal, agora no alto do Matheus. Atenção, Paraíba, meio-dia! Isso foi logo cedinho. Hoje cedo. E nesse imóvel que você está vendo aí, nesse imóvel, foi presa Kaline Neres do Nascimento Rodrigues. Segundo a Polícia Federal, e tudo que nós estamos falando aqui é com base no que diz as investigações da Polícia Federal e os mandados expedidos pela juíza, tá? Essa mulher é articuladora de Raíssa Lacerda lá no bairro, lá no alto do Matheus. Segundo a investigação, ela tem ligação com facção do bairro e usa justamente essas pessoas para coagir os votos em determinados candidatos. Sabe como é que é feito isso? Por exemplo, ó, quem é daqui tem que votar em fulano. Outro candidato não entra. É como se eles fossem donos, proprietários de um território. E fazem as pessoas terem medo, né, sob coerção e o voto em cabrecho, que a gente via lá atrás. Né? As presas nessa operação estão passando, neste momento, por audiência de custódia. E eu quero saber se a polícia, ou melhor, se a justiça vai soltar ou vai manter presas as quatro mulheres que foram detidas logo no início da manhã desta quinta-feira. Glaucia Araújo, ao vivo, trazendo todos os detalhes para a gente. Já aconteceu ou ainda está rolando lá a audiência de custódia? Boa tarde, minha amiga. Paula, ainda está acontecendo. Boa tarde para você, boa tarde para todos que estão com a gente aqui no Correio Verdade. Olha só, a audiência de custódia está acontecendo no sexto andar aqui do Fórum Criminal. A gente não tem acesso ao local, mas a gente está de olho porque o que pode acontecer, se ela receber uma tornozeleira, ela pode sair pelo elevador se a juíza disser que ela sai e vai colocar essa tornozeleira em outro local, porque não é aqui, é vizinho ao presídio Júlia Maranhão. Ou se a juíza decidir se ela vai usar a tornozeleira, mas quem tem que levar é a Polícia Federal. Aí, nesse caso, ela vai ser levada pelos policiais federais. Então, a gente ainda não sabe o que vai acontecer se ela vai ser encaminhada para o presídio feminino Júlia Maranhão, porque, como eu disse, ela ainda está sendo ouvida pela juíza Virgínia Galdêncio, que é da 76ª Zona Eleitoral. Ela é responsável pela própria propaganda de rua aqui da capital. E olha, Paulo, tanto Raíssa Lacerda, a vereadora, quanto as outras três envolvidas com esse esquema, de acordo com as investigações, chegaram aqui no Fórum Criminal por volta das 10 horas da manhã e tem mais ou menos uns 40 minutos que a audiência de custódia começou. Raíssa Lacerda, vereadora de João Pessoa, é suspeita de liderar esse esquema criminoso que foi desvendado pela Operação Território Livre, que agora, nessa fase, recebeu o nome de segundo turno. Poliana Monteiro Dantas dos Santos, suspeita de pressionar moradores do bairro São José para determinar em quem eles devem votar. Poliana também está aqui. Taciana Batista do Nascimento, usada por Poliana de acordo com as investigações, para exercer influência na comunidade, é ligada ao Centro Comunitário Ateliê da Vida. E Kaline Neres do Nascimento Rodrigues, articuladora de Raíssa Lacerda, no Alto do Mateus, e também é suspeita de ter ligação com facções criminosas do bairro. Então, as quatro estão aqui no Fórum Criminal. Vou dizer um pouquinho do perfil de Raíssa Lacerda para que as pessoas entendam quem é a vereadora. Ela é afiliada do Partido Socialista Brasileiro, PSB. Raíssa é atualmente candidata à reeleição. Ela assumiu a titularidade da vaga deixada pelo vereador professor Gabriel que morreu no fim de maio e antes disso Raíssa era secretária executiva de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de João Pessoa. Na Câmara Municipal de João Pessoa a atuação dela começou em 2008 quando foi eleita vereadora. Durante o primeiro mandato ela foi eleita presidente do Diretório Municipal do Partido Social Democrático, o partido da época. E Raíssa Lacerda é casada com o advogado e gerente executivo das Casas da Cidadania Roberto Azevedo Rodrigues de Aquino. Ela tem três filhos e um neto. Ao Tribunal Superior Eleitoral ela declarou os bens nos valores de 180 mil reais. Raíssa Lacerda ela vem de uma família com tradição política aqui no Estado da Paraíba. É filha de José Lacerda Neto, ex-prefeito, ex-deputado, ex-vice-governador, e ex-secretário de articulação política. No poder estadual ele teve um mandato cassado pelo TSE em 2008 por abuso de poder econômico e político e conduta vedada agente público nas eleições de 2006 quando atuava como o vice do então governador Cássio Cunha Lima. A gente também tem uma nota que foi emitida hoje pela manhã pela Câmara Municipal aqui da capital onde Raíssa Lacerda tem o mandato. De acordo com a Câmara Municipal de João Pessoa a informação é que a Procuradoria Geral vem acompanhando de perto os desdobramentos da Operação Território Livre da Polícia Federal informa ainda que a Casa do Povo composta por representantes legítimos da população confia no trabalho da Justiça e no devido processo legal. Por fim a nota ressalta que a Casa de Napoleão Laureano e seus representantes defendem de forma intransigente o direito constitucional de ir e vir das pessoas e vai acompanhar de perto o desenrolar das investigações. Olha Paulo a gente vai continuar por aqui porque a qualquer momento a gente vai ter mais informações sobre a audiência de custódia que ainda não terminou então assim que terminar eu chamo você para a gente repassar para a população aí qual foi o resultado eu volto com você. Por favor Glaucia muito obrigado desde já um abraço você fica por aí daqui a pouco volta trazendo todas as informações gente são 12 horas e 7 minutos né mostra pra mim produção por gentileza aquelas imagens que eu tava falando agora há pouco isso muito obrigado esses vídeos essas imagens foram conseguidas pela nossa produção numa busca nas redes sociais em que a vereadora aparece com uma das pessoas presas na manhã de hoje né visitando a ONG Atelier da Vida essa ONG é justamente a organização apontada pela Polícia Federal como parte do esquema criminoso e que fica no bairro São José olha só parece um momento lá voltado às mulheres né e ela aparece claro que as outras pessoas ali que estão com os rostos manchados é justamente porque elas não tem nada a ver com a questão tá não tem nada a ver nós só estamos expondo aqui as pessoas que foram presas na manhã de hoje pela Polícia Federal a vereadora e uma de suas assessoras a Taciana tá eita minha equipe não é brincadeira não que situação né minha gente não é brincadeira não isso é que